Na manhã desta sexta-feira, o presidente em exercício Michel Temer se reuniu com o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e os ministros-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Segundo o governador do estado, o presidente em exercício disse que o governo federal vai apoiar as ações de segurança. Será deslocado numa primeira etapa um contingente da Força Nacional para auxiliar a Brigada Militar em Porto Alegre ou na região metropolitana, e que esta será a primeira etapa e que depois virão outros momentos dos quais nós iremos conversando. Na reunião, o governador também pediu auxílio do governo para a construção de um novo presídio federal no estado. Solicitamos ainda armas, equipamentos, veículos e também um presídio federal na capital, para o Rio Grande do Sul, para ampliar as ações que todos nós temos nesse campo da área penitenciária e da segurança.